Saudações, são nove e meia ou dez da manhã, não sei bem. Vou falar brevemente sobre o que está acontecendo no Cáucaso. O que está acontecendo no Cáucaso? O Azerbaijão está fazendo movimentações de tropas na direção da Armênia. Especialmente na Franja Sul, que é a área que separa a parte, digamos, continental do Azerbaijão de Nektyevan, que é um esclave. Dando a impressão de que o Azerbaijão quer tomar a Franja Sul da Armênia. Isso, evidentemente, às custas de uma guerra. A posição da Armênia é tão absurda que é difícil explicar. A Armênia está sendo governada por um otanista anti-russo. Você é otanista anti-russo, né? Elegeram lá um otanista. E o imbecil quer se juntar à OTAN, que apoia o Azerbaijão. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O governo da Armênia apoia a OTAN, que por sua vez apoia o Azerbaijão, inimigo da Armênia. O ódio à Rússia é tão grande desse infeliz, que ele vai sacrificar a existência do país dele para puxar a saca da OTAN. Sinceramente, é até difícil conceber isso, se a gente não lembra que governos que atentam contra a soberania nacional e o próprio povo não são necessariamente uma novidade, né? Como eu previ, estava fechado. A gente vai ter que imaginar onde a minha mãe foi com a minha sobrinha. Bom, basta ver o que o Temer fez. O Temer entregou o pré-sal para os estrangeiros e não satisfeito, ele proibiu a cobrança de imposto por 40 anos. Daqui a 40 anos o pré-sal acaba. Entendeu o que o Michel Miguel Temer fez? Entregou o pré-sal para os estrangeiros. Bom, a gente poderia ficar com o dinheiro dos impostos, de eu me usar para a saúde e para a educação. O que o Temer fez? Proibiu a cobrança de imposto. Isso é um treidor. Certo? Isso é um treidor. Um maçom treidor. É um treidor. Fernando Henrique Cardoso emprestou dinheiro para comprar estatais. Por 4 bilhões, empresas que valiam 100 bilhões. É um treidor. Bozo. Não preciso dizer, né? Não preciso dizer. Joias, refinarias. Certo? Então, é difícil a gente conceber o que está acontecendo na Ucrânia, só se a gente normaliza o que acontece e o que aconteceu no Brasil. Um presidente traidor, traidor, que entrega o próprio país para benefícios próprios, é uma coisa que nos últimos cinco governos nós tivemos três. Certo? Não é uma coisa que deveria nos espantar. Certo? Está acontecendo a mesma coisa da Armênia. O governo otanista está sacrificando o próprio povo, a própria existência da nação, a troca de sei lá o que. E tem até, vamos chamar de brasileiros de origem armênia aqui no Brasil, que o malabarismo que estão fazendo para passar pano para isso é uma coisa que assusta. É uma coisa que assusta. Porque o cara é otanista, é anti-russo e anti-iraniano, doente. E os blogueiros aqui, alguns deles, estão passando pano para isso. Certo? A verdade é que o presidente da Armênia está junto com a OTAN, a Turquia e o Azerbaijão. Certo? A Turquia faz parte da OTAN. O Azerbaijão é prócer da Turquia. Prócer da Turquia do B. E está lá o traidorzinho armênio do lado deles. No limite, se acontecer a guerra, mas como assim se acontecer a... o Azerbaijão não está mobilizando tropas? Tá. Só que a gente não sabe se ela está mobilizando porque é realmente a guerra ou se é porque quer ameaçar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Irã e a Rússia não vão ficar olhando o Azerbaijão invadir a Armenia, não. Porque há uma guerra entre Armenia e Azerbaijão. Armenia, este território de aqui e Azerbaijão, este de aqui, leva peleando há como uns 30 anos por este território, Nagorno-Karabakh. O território está dentro das fronteras de Azerbaijão, mas está controlado por armenios. A coisa é que os armenios são cristianos e os Azerbaijão são musulmanes. E levam tendo problemas desde hace tempo por temas religiosos. Básicamente todo este conflito começou com o colapso da União Soviética, quando a região de Nagorno-Karabakh, apoiada por Armenia, declarou sua independência Azerbaijão. Desde então, Azerbaijão diz que recuperará o território. E que, por certo, o resto dos países consideram que sim, deveria ser de Azerbaijão. O caso é que miles de pessoas já moram neste combate e agora aumentaram as tensões. Esta semana já moram decenas de soldados. Por outra parte, a Rússia leva tempo tentando colocar paz na região, mas parece impossível. E agora o problema vai mais além. E é que se esta guerra continua, poderiam colocar em perigo oleoductos e gasoductos clave. Como Irã e Rússia vão proteger a Armenia mesmo se o governo for contra. Gente, a Armenia é um país um pouco maior que a Lagoas, com uma população menor que a de Lagoas. Então, o que o governo pensa ou deixa de pensar, no limite não faz diferença. Eles podem muito bem conseguir o que está querendo, encontrar o que está procurando. E aí, remover, demover o governo é simples. A questão aqui, que eu creio ser bastante provável, é que num caso de guerra, a Armenia deixa de existir. Qualquer dos cenários, num caso de guerra, a Armenia deixa de existir. O objetivo da OTAN, da Turquia e do Azerbaijão, é ocupar a franja sul da Armenia. Para conectar, sim, e ativar o restante do Azerbaijão. O que significa conectar a Turquia com o Azerbaijão. O que significa fazer um corredor turco entre o Mar Caspe e o Mar Negro. O que significa isolar o Irã da Rússia e a Rússia do Irã. Impedindo o acesso da Rússia ao Oceano Índico e o acesso do Irã aos mares negro e báltico. Perfeito? Então, a Rússia e o Irã perderiam enormemente se isso acontecesse. E é por isso que a OTAN está nessa. Porque é muito fácil enganar a liderança armênia. É muito fácil. Tem muitos pró-ocidentais nesses dois lugares. E esses caras traem o povo deles, a nação deles, sem problema nenhum. Achei minha sobrinha e minha mãe. Vou lá atrás do salto. Então, é evidente que a Federação Russa e o Irã não vão ficar quietos, cara. Vendo a OTAN, a Turquia e o Azerbaijão dificultar a vida deles, talvez por séculos. Não vai acontecer. Eles vão reagir. E aí eu quero falar uma coisinha. Só um momento. Deixa eu só comprar o salto. A gente acabou achando... Olha, dona mãe e sobrinha Mariana. E compramos o salto. Aqui, ó. Bom domingo. Minha sobrinha também. Olha que fofuxa, gente. Mas... Voltemos. Eu, evidentemente, passei esse fim de semana lendo análise sobre o potencial desse conflito. Lê Mídia Azeri, por incrível que pareça. A Mídia Azeri é muito boa. Lê Mídia Armênia. Lê Mídia Russa. É a bobageada do Ocidente. Eu não li não, porque é perda de tempo. Mas a questão é assim. Se a Rússia já está envolvida num conflito, tudo que ela não precisa é estar envolvida em outro. Essa é uma verdade que vale para dois. A OTAN também já está envolvida num conflito. Só que tem uma diferença entre a Rússia estar envolvida num conflito e a OTAN estar envolvida num conflito. A OTAN está perdendo. Está apanhando que nem bota na horta. E a Rússia está ganhando. Então, uma coisa é você estar ganhando um conflito e entrar em outro contra basicamente os mesmos oponentes, só que num sítio diferente, num lugar diferente. Certo? Outra, muito diferente, é você estar apanhando num lugar e resolver apanhar em outro. Porque, gente, o que não muda, o que não muda é o seguinte. A Rússia tem a capacidade de fazer em seis meses um milhão de mísseis. Então, o que significa que ela deve ter entre 300 e 500 mil mísseis de curto alcance. O Ocidente já raspou o tacho. Não tem mais nada para usar. Certo? Não tem mais nada para mandar para a Ucrânia. Teria para mandar para a Armênia? Eles não têm capacidade industrial para lutar com a Ucrânia. Teria para lutar na Armênia? Eles não têm engenharia suficiente para lutar na Ucrânia. Por que eles teriam para lutar na Armênia? Eles não têm tecnologia para enfrentar os russos e iranianos na Ucrânia. Por que eles teriam para enfrentar na Armênia? Certo? Então, claro, seria ruim para a Rússia entrar em outra frente. Mas seria péssimo para outra. Aliás, aí as coisas poderiam complicar, porque a Turquia faz parte da outra. Será que a Turquia enfrentaria a Rússia? No X1? Eu diria que não. O Erdogan é um sujeito deplorável. Difícil. Mas burro ele não é. Ou pelo menos, aparenta não ser. Não sei até que ponto ele estaria disposto a realmente irritar o Putin. Os dois tiveram uma conversa esses dias aí para trás. E o Putin saiu visivelmente irritado. A conversa terminou antes do previsto e o Putin saiu irritado. Provavelmente, a questão Armênia. Esse negócio de acordo de grãos. Aqui é acordo de grãos. Esse negócio de acordo de grãos, não. A ideia era passar a Rússia para trás. Não tem acordo. Esse povo, a OTAN, a União Europeia, não sabe. Não tem palavra. Não consegue cumprir acordo. Então, a Rússia não vai ser besta fazer outro acordo de grãos, não. A Ucrânia representava, né? Porque debaixo de bomba ninguém produz. A Ucrânia representava 5% da exportação de trigo. Compara com o percentual da Rússia, de mais de 30%. O verdadeiro celeiro do mundo é a Rússia. Não é nem o Brasil. O Brasil produz ingredientes para chinês e árabe fazer ração para porco e galinha. O Brasil não alimenta ninguém, não. O que alimenta é a Rússia. O que produz trigo. Tailândia, Vietnã, Índia, Indonésia, Filipinas, que produz arroz. Esses são os países que alimentam muito. Certo? Então, sem essa de acordo de grãos. Sem essa da ONU, gente. Eu tenho uma irritação tão grande quando você fala de ONU. Que organização inútil. Nossa Senhora, que coisa inútil. Não serve para nada. Visivelmente partidária. Aí tem essa também. O Lula vai encontrar com o Putin, né? Aí tem pessoas reclamando. Ai, o Lula vai encontrar com o Putin, com o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional não fez nada contra o Bush. A Rússia nem faz parte do Tribunal Penal Internacional. Como os Estados Unidos também não fazem. Então, se eles resolverem processar o Putin, por que não processaram o Bush? Por que não processaram o Obama? Que moral esse povo tem? Em algum momento vai ter que enfiar na cabeça desses infelizes que o Brasil faz parte dos BRICS, não da OTAN. Se os cachorrinhos freudiquês do Tribunal Penal Internacional quer pegar o Putin, vão lá na Rússia e peguem. A Rússia, como o Brasil, faz parte dos BRICS. O nosso lado é os BRICS. Não, OTAN? E tem esses bozoloides falando as neiras. É, não sei o quê. O Lula e o Putin. Eu não sei se os bozoloides sabem, mas tem outro sujeito que o Tribunal Penal Internacional está de olho. E não é o Lula, não. É o Bozo. Então, é bom esses nasnos ficarem atentos. Ficarem muito atentos. Porque o buraco é bem mais embaixo. E eu vou falar para vocês. A coisa está complicada no Cálcanos. Não vai resolver muito fácil nem muito rápido. Mas eu acredito que resolva antes da guerra. Porque a OTAN não dá conta de uma segunda frente. Ainda mais que parece que está ameaçando a China. Olha a petulância. E, bom, é um jogo que pode ser brincado por dois. Eles brincam de ameaçar a Armênia. Esquece o governo. O governo na Rússia dá um jeito nisso, quando for preciso. Se vocês gostam de brincar de ameaçar a Armênia, vocês têm que lembrar que tem outro estado desse também. Lá entre a Jordânia, o Líbano e o Egito. Bem menor do que a Armênia, inclusive. Então, se vocês entrarem nessa brincadeirinha de vamos tomar a Armênia, pau que bate em Erevã, bate em Tel Aviv. Só para lembrar. Então, depois de muito refletir, de muito pensar, embora a chance de guerra seja grande, analisando concretamente que a guerra não é só colocar assuntos e ficar lendo. A guerra é lembrar do que diz João Clausewitz, que ela precisa de financiamento. Precisa de estratégia e é política para outros meios. Então, eu acredito que ela não sai. Vai esquentar, vai ferver, mas não vai entornar. Ok? A OTAN pode ser estúpida, mas não tem dinheiro. E é isso.